Ordem ainda não acabou, tem dois grandes lançamentos ainda esse ano. Primeiro, a HQ de O Segredo na Floresta, que é um ótimo jeito de continuar nesse universo pra quem acabou de conhecer. Tanto na primeira quanto na segunda HQ, dá pra usar o meu cupom de desconto. E o Enigma do Medo, que tá atrasado, que é pra sair esse ano, mas aí eu tenho as minhas dúvidas. Pra quem quer jogar o RPG, o livro tá disponível lá no site da Jambô, que também tem o cupom de desconto. E eu ensino a criar o seu personagem pra você começar a jogar ainda hoje. Lá na comunidade, que é o lugar perfeito pra você aprender, conversar com o pessoal e jogar todo dia. Lá também você encontra as artes de personagens, de criaturas, tem mapas, tudo pra você criar os seus próprios RPGs e jogar igual na série. E agora, pra você nunca enjoar de ordem, tem o maior projeto da comunidade. Com missões prontas pra você jogar, regras, criaturas novas, contos de terror, dicas pra você jogar cada vez melhor. Clica no link e entra na maior comunidade de RPG do Brasil e apoie o projeto que você vai gostar. Tchau!